Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais vídeo, galera. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a mecânica básica dos chefes da masmorra chamada Impestia, que vai ser uma das primeiras masmorras que vocês vão fazer assim que lançar o Shadowlands. Infelizmente, galera, eu não vou poder mostrar isso para vocês em outras dificuldades porque uma coisa que aconteceu na atualização do beta atualmente é que todos os personagens foram deletados, meu tanque estava bem equipado, um tanque que eu criei do zero. E também esse meu personagem que eu upei aqui para o beta, eu estava fazendo aquela série que eu ia fazer todos os capítulos mostrando a progressão do personagem, como a gente vai upando aqui no Shadowlands e isso tudo foi deletado. A gente não pode hoje criar um personagem no 60, provavelmente é porque eu creio que se aproxima aí do pre-patch, também se aproxima do lançamento, então quanto mais próximo disso, mais a Blizzard deve estar querendo dar uma ajustada até mesmo nessa progressão, ver se as quests estão certinhas, se tem erros em algumas quests e fazer isso obriga que os players upem. E se eles upem, eles vão ter que reportar erros das quests, dessa progressão, porque anteriormente, galera, a gente estava tudo entrando aqui, criando personagens 60 e indo direto para o conteúdo final, não estava passando por essa progressão. Enfim, em Pestia, vamos lá, vou tankar esses quatro chefes aí e falar um pouco da mecânica de cada um deles. Bom, galera, vamos lá, esse primeiro chef é o Glob, Grog, Glob Grog, acho que é assim que fala, você vai tankar ele bem aí nesse local onde eu estou tankando, porque ele vai ter uma mecânica que ele vai jogar umas bolhas aí, uns slimes lá no canto da sala e se os slimes alcançar você, quer dizer, alcançar ele, ele vai ser curado, vai dar dano em todo mundo. Então, ele vai ter um pisão, que é esse pisão que ele vai dar aí, ó, pisão empesteado, vai empurrar todo mundo, vai dar um debuff em todo mundo, é interessante curar aí nessa parte. Depois ele vai ter esse dano aí, ó, que é a onda de visgo, que vai atingir todo mundo numa linha, não tem como eu virar, você como tanque virar ele para algum local para não atingir. Tá, é importante que o pessoal desvie, né, o range vai ter que desviar dele. E agora ele chamou o visgo, que é o que eu comentei, né, se aqueles slimes chegarem nele, ele cura, mas o grupo estava bem bom, galera, olha lá, o DPS bem alto, mataram ele, estouraram ele. Antes disso, basicamente, uma luta bem simples, a primeira de empeste, então bem tranquilinha de se fazer, tá? A fome acabou! Essa segunda luta, galera, é uma luta que eu curto muito, que é o Doutor Nojos, que é um cara aí como eu, formado em química, só que usa química para um modo mau. Você vai ver que tem várias plataformas nesse local aí que ele tá. O que eu fiz como tanque? Limpei uma plataforma, no momento que a gente limpa uma plataforma, esse chefe, ele começa a pular, ó, se jogar, meio que, sei lá, de jetpack para um lugar para o outro. O meu pensamento foi o seguinte, limpei a primeira plataforma, vou limpar aqui a segunda, por quê? Porque eu vou ativar certinho onde ele tá, se vocês prestarem atenção lá no fundo, ó, ele tá indo lá para aquela outra plataforma lá. Todas as plataformas, galera, tem os mobs iniciais, antes sequer da gente puxar esse boss. Meu pensamento foi, vou limpar todas as plataformas, porque vai facilitar, ó, esperei, vai facilitar essa luta para a gente. Por quê? Porque durante a luta, o Doutor Nojos, ele costuma pular entre as plataformas. Se esses mobs estiverem aí durante a luta, a gente vai ter mais coisa para matar, mais dano aí, vai ser tomado. E vai ser mais difícil até para o healer curar, né, galera? Então eu fiz o time perfeito, ó, terminou essa plataforma, encontrei certinho o boss no pulo dele para a plataforma primeira, né? É... a mecânica dele é relativamente simples, tá? Duas coisas que a gente... ele vai dar injeção de visgo, ó. É o... o healer tirou, né? Tranquilo. É... é um debuff, né? Dá um dano bem bom. Agora é o seguinte, sempre que ele pular para outra plataforma, ele vai começar a invocar um slime. Ele vai jogar um slime no caldeirão ali, galera, e esse slime vai ter um timer de explosão virulenta. Você tem que matar ele o mais rápido possível, porque se ele explodir, é o wipe, galera. Essa... essa outra slime vermelha também tem que matar o mais rápido possível, vai deixar aquilo ali o chão sujo, né? Mas, é... resumindo, resumindo, é assim. Pulando de uma plataforma a outra, lá de novo, invocou o slime, só que dessa vez, galera, ele morreu, tá? O pessoal matou ele muito rápido, não precisou matar o segundo slime ali, então não chegou nem perto do wipe, né? Então, tranquilinho, luta simples e bem legal. Essa próxima luta, pessoal, é a Domina Lâmina Venenosa, que é um... não sei, um aracnídeo, não sei que raça é essa aí. Mas, enfim, é... é importante você limpar toda a plataforma também da luta. Você vê que as lutas possuem espaços, né? Bem demarcados onde elas vão acontecer. A gente limpei tudo isso aí, a gente limpou tudo, chamou ela. O ideal, galera, é você tankar bem no início. A mecânica dela é bem simples, tá? Mas o ideal é você tankar bem no centro desse local. Por quê? Ela vai invocar alguns Hades, tá? Ela vai jogar teia no chão. E nessa teia, nessas teias, vão ter Hades invisíveis atirando, dando adagadas em todo mundo do grupo. Como você termina com isso? Você vai caminhando, ó, por cima desses locais que tem teia. No momento que você caminha por cima desses locais que tem teia, eles se revelam, ó. Os Hades se revelam, ó lá, o grupo matou os Hades rapidamente porque eles são muito fracos. Mas no momento que eles estiverem na teia, eles são muito fortes. O mais rápido possível, tanto você como o tank ou os rangers, é passar por cima dessas teias pra liberar esses Hades no grupo. Novamente, a mecânica básica, não chegou a acontecer basicamente mais nada dessa luta. E até nem tem muito, tá? Embora, às vezes ela acerta aleatoriamente alguém. Ó, novamente, só que aí no caso não precisamos fazer de novo. Porque o grupo matou ela com muita facilidade. Pra finalizar, galera, nós temos ela, dona Margrave Stradama, que é uma senhora inada simpática, tá? Esperei o pessoal chegar. Todo mundo na sala. A mecânica dela é mais divertida, tá? Porque é uma mecânica que muita gente wipe, assim, de primeira. A princípio, nada especial, ela vai invocar um Hades. Esse Hades tem que ser morto, galera, o mais rápido possível. Com sorte, esse grupo, por ser muito bom, tá? Ali o Hades. Matou ele, assim, em questão de segundos. Não deu nem chance dele castar. Dá um toque de visgo, que vai dar um dano desgraçado aí no grupo. Essa chuva dela, ó, não tem como ser impedida, tá? Ela vai dar um debaço. Essa parte, galera, olha lá. Ela entra no solo e começa esses tentáculos. Você tem que desviar dos tentáculos, ó. Vê que eu já até preparei o leap ali. Seguinte, esses tentáculos, se você for atingido por eles, galera, é um one shot. Você morre. Nessa... É... Acho que na próxima fase o Prist até me puxa, porque ele achou que eu ia morrer. Mas eu acho que eu não cheguei tão perto assim. Beleza, ela volta. A gente volta ao início, a primeira fase dela. Ela vai novamente invocar um Hades, galera, ó. O Hades vai aparecer. Ele vai tentar castar, tá? Não precisa tancar necessariamente o Hades. Ele vai tentar, ó. O pessoal matou muito rápido. O Hades não conseguiu. A chuva infectosa dela, ó, vai te dar um debuff. E olha essa fase, ó, de novo. O pessoal não morreu, tá? Eu já entrei em muitos grupos que todo mundo morreu, galera. Ó, aqui, pulei, tá? Pra desviar. E agora na próxima, pessoal, olha que engraçado. Vai nascer de novo. Eu tô já saindo. E mesmo assim, o Prist me puxou. Tudo bem. Tudo bem, tá valendo. E a gente continua. Eu acho que agora ela vai dar a chuva de novo. A chuva é um debuff que ele vai estacando. Não tem muito o que fazer. O pessoal achou que dava pra... Pra interromper. Não tem como interromper isso aí, galera. O negócio é despelar ou aguentar o dano, usar os cooldowns. Mas, era isso, pessoal. Última luta finalizada. Bom, galera, é isso. Essa foi a mecânica básica. O básico do básico dos chefes de empéstia. Que vai ser uma das masmorras aí que vocês vão fazer muito ainda no jogo. Vocês, em algum momento, vão voltar nesse vídeo e vão rir. Porque, nas dificuldades maiores, isso fica bem mais tenso. E, mesmo assim, no normal, como vocês podem ver, como até o próprio player falou, não é? Isso aqui tem mecânica ali. Que você, se ficar na mecânica, morre, tá? É um one shot. Não tem como curar. Não tem como desviar. Não tem como fazer muita coisa. Fora isso, basicamente, as mecânicas em que a gente pode se livrar, matar ou interromper são fáceis de se passar. E os chefes morrem relativamente rápido. Pensando até no fato de que eu e a maioria que estava no grupo também não está muito equipado, tá? Porque ninguém pegou o level 60 aqui deles ali que estavam comigo e nem eu. Dessa masmorra que eu fiz em peste, eu peguei esse capacete aí, né? Lindo demais. Nossa, Blizzard, que capacete bonito. E essa capa aí. Então, você vai ver que a capa, a primeira capa que eu peguei, ela é level 157. Ela já é maior que a capa que a gente tem hoje, galera. Não sei se a Blizzard vai mudar isso, se alguma coisa vai se alterar. Mas no momento em que eu faço esse vídeo, eu já peguei uma capa na primeira masmorra em peste que eu fiz. Que é maior do que a nossa capa lendária. Então, quem foca aí em gear, em se equipar, não faz muito sentido. Eu falo isso na guilda e o pessoal, a gente continua fazendo mítica que nem maluco, né? Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo.